A unidade da Italac em Passo Fundo vai produzir leite condensado. O anúncio foi feito pelo presidente da empresa, Cláudio Teixeira. No evento, o governador José Ivo Sartori ressaltou a importância da produção leiteira para a geração de emprego e renda. Quanto ao Rio Grande do Sul, essa proposta, por exemplo, de ter produtos industrializados aqui, vai ajudar também ao que o Estado tenha mais receita e tenha condições de devolver para a sociedade através de serviços. Nós damos incentivo em cima daquilo que nós não tínhamos e ainda temos parte daquilo que não teríamos na arrecadação dos impostos. Então é uma relação ganha-ganha. É um caso muito claro de que uma política equilibrada de incentivo fiscal pode trazer um aumento de arrecadação diretamente e também a geração de emprego e renda para uma região e para uma cadeia. No total, os valores aplicados somam 117 milhões. A Italac tem unidades em Passo Fundo, Tapejara, Crisilmal e Giruá.